Estou muito feliz, uma oportunidade muito boa para mim. Fiquei muito tempo no Santos e vindo para o Inter agora para mim é motivo de muito orgulho. Fico feliz de poder estar aqui e se Deus quiser a gente fazer um grande ano. A expectativa é muito grande. Espero que a gente possa fazer um grande ano, grandes campeonatos, que a gente possa conquistar grandes coisas. O grupo é muito bom. Sempre que tiver a oportunidade acompanhar o Inter de perto, para mim é motivo de muito orgulho estar aqui e vestir essa camisa para mim é muito orgulho. Espero que a gente possa fazer uma excelente temporada, possa levantar bastante títulos e marcar o nome na história do Inter. Espero que a gente possa fazer essa camisa. Tá bom? Valeu. Depois falamos mais, tá? Obrigado. Andrão, a gente vai conversar. Tá bom? A escola é muito boa, né? Fico muito feliz de poder ter o privilégio de estar aqui no Inter. Espero repetir o sucesso de cada um deles. E, que nem eu falei, ser campeão, marcar o nome da história do Inter, seguir a história de grandes goleiros e vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor para poder ser que nem eles. Valeu, Mauro. Valeu, obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou um cara tranquilo, sou um cara família, tenho dois filhos, uma esposa, sou um cara sossegado, não gosto muito de sair muito, sou um cara mais caseiro. Dentro de campo, um cara sério, um cara que ajuda todo mundo, um cara que vai agregar para o grupo, um cara que vem para fazer grandes coisas. Sou um goleiro rápido, um goleiro que tem uma boa leitura de jogo, sou jogar muito bem com os pés e, como eu falei, espero fazer o melhor para o Inter. Cara, é o start de Copa do Mundo, né? Toda vez que a gente vem aqui a gente sabe da dificuldade. Quero enfrentar o Inter, sempre admirei o estádio, é um grande estádio, é um estádio de Copa do Mundo. A estrutura do Inter é muito grande, não dá nem para falar que é uma estrutura de clube grande. Fico muito feliz na minha chegada, a recepção foi muito boa, o clube tem uma energia muito boa, igual eu falei, espero que a gente possa estar grandes coisas. Cara, pode esperar vontade, dedicação não vai faltar, vou dar o meu melhor, quando eu tiver a oportunidade de vestir a camisa do Inter, vou dar o meu melhor. Vou dar o meu máximo, vou poder, eu posso fazer o melhor possível para que a gente possa conquistar grandes coisas. Música 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 Música